Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir, chegando mais uma vez para todos vocês da TV UP, a TV feita por você. Lembrando vocês que o nosso apoiador, se crede, vale do Piquiria, BCD, Paraná, São Paulo. Hoje eu estou com duas entrevistadas, Juliana e Juliane, aqui do Hospital Norospar. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já para falar de um assunto, aliás, dois assuntos muito importantes para todos nós. Volto já. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semalaz durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, já estou aqui na minha direita. Eu tenho a Juliana Miranda, ela é enfermeira. E aqui da minha esquerda eu tenho Juliane Campagnoli, nutre e coordenadora do Banco de Leite. Olha os assuntos, gente. E aqui nós temos quem vai falar da nutrição. A Ju vai falar da nutrição e vai falar da parte da assistência que acontece ali no Banco de Leite. Olha só, gente. Duas meninas, duas jovens meninas que estarão passando informações muito importantes para vocês. Vamos começar por quem? Vamos falar de leite? Então vamos falar de leite, gente. Eu vou falar do Banco de Leite Humano. Eu já fiz muitas matérias a respeito do assunto. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais e a importância do leite humano para as nossas crianças. É isso? Isso mesmo. É, falando, então, começando a falar, né, como funciona o Banco de Leite. Então o Banco de Leite, ele funciona em duas etapas, né? Tem a etapa da captação desse leite, né? Então a gente... Isso, onde a gente consegue captar esse leite com o posto de coleta. E tem a etapa da pasteurização, que é onde é feito o tratamento desse leite e distribuído para os bebês da Uteinel, né? O nosso trabalho hoje é conseguir captar leite suficiente para distribuir para todos os bebês que estão internados na nossa Uteinel. Então o nosso primeiro passo é captar esse leite, né? Para conseguir doadoras, para captar esse leite e conseguir sim fazer o tratamento desse leite e voltar para a nossa Uteinel. A parte nutricional, onde fala, né, da importância desse leite para os bebês da Uteinel, a Ju vai saber explicar melhor do que eu a parte nutricional. Mas, assim, já adiantando num geral, a importância, porque todo mundo já sabe, né, é muito falado, que o leite materno é a primeira vacina do bebê. Então, assim, os bebês que estão na Uteinel, que não conseguiu ainda ter esse primeiro contato com a amamentação após o nascimento, ele recebendo esse leite doado, que pode ser da própria mãe ou, né, de uma doadora, ele consegue ter essa primeira vacina, né? Então, leite rico em nutrientes, proteínas, que vai fazer muito bem para esse bebê e para a recuperação desse bebê. A parte nutricional, a Ju vai explicar um pouquinho melhor. Então, vamos lá, Ju. Isso, como a Ju comentou, né, esse leite materno, ele vai ser o quê? Ele vai ser essencial para prevenir uma das principais causas da mortalidade infantil das crianças internadas, dos prematuros, da neonatal. Por quê? Porque esse leite, ele vai estar repleto, além de fatores imunológicos, também de bactérias benéficas, né, que vão colonizar o trato intestinal dessa criança, que já é um trato imaturo, e vai prevenir que essas bactérias ruins possam estar provocando necrose desse intestino, que seria a nossa tão indesejada enterocolite necrosante, né? Então, vai estar ajudando para que essa criança tenha uma maior chance de sobrevida após o nascimento prematuro. Verdade. Quando nós falamos de bactérias, as pessoas já ficam arrepiadas, falam assim, mas só que nós temos as bactérias boas e as bactérias maléficas, não é isso? Isso, isso mesmo. Então, o leite, ele vai estar repleto dessas bactérias do bem. E quando não temos essa captação suficiente, que precisamos estar partindo, talvez, para o uso de uma fórmula, nós não recebemos essa proteção para o intestino desse prematuro. Pois é, na UTI neonatal, sempre tem os nossos bebês, principalmente os prematuros, que estão ali esperando o leite humano. Como que fica tudo isso? Hoje nós temos muitas crianças? Falando do nosso relatório mensal do mês passado, nós tivemos 39 crianças durante todo o mês. Então, tem sempre essa média, tem bastante crianças que nascem prematuros, principalmente, ali na maternidade, e vai direto para a UTI neonatal. Então, é muito importante, como a Ju falou, pela parte nutricional, receber esse leite. Ali no banco, no posto de coleta, que é aqui dentro do Hospital Norospar, nós recebemos todos os dias de manhã mães que estão com esses bebezinhos na UTI neonatal, elas passam por ali, a gente faz uma ordenha com toda a higienização necessária, fazemos uma ordenha e mandamos o leite cru dessa mãe para o seu próprio bebezinho. Nós mandamos para quatro dietinhas, né? E as outras dietas restantes do mês, do dia, perdão, ela é com leite pasteurizado. Então, por isso que é tão importante a doação, porque esse leite pasteurizado vem de doações da própria mãe e de outras mulheres também que estão amamentando e querem ser doadoras voluntárias. Ju, por que o leite cru? Você pode explicar um pouquinho para que as mãezinhas possam entender melhor? Certo. No caso do leite cru, é a doação realizada da mãe para o próprio filho. Já tira e já vai direto para o lactário, né? Para o lactário levar até esse leito da UTI neonatal para o próprio bebê dessa mãe, doadora. Por que? Dessa forma, ela está recebendo exatamente aquilo que o bebê precisa. Porque o corpo é tão perfeito, o nosso organismo, que ele demanda exatamente os nutrientes para aquela data, aquela semana de gestação que essa criança nasceu. Tudo exatamente conforme aquela criança necessita. Ela, por exemplo, os primeiros dias, colostro, né? Então, o colostro é mais difícil nós recebermos de doação. Então, essa mãezinha que está com o bebê lá, internado na NEO, ela vai estar tendo esse colostro, que é o mais puro. Eu falo que é o nosso ouro, né? Do leite paterno. Então, ela vai conseguir estar doando esse colostro para esse bebê dela e estar tendo maiores benefícios. Então, por isso que é tão importante que essa mãezinha que tenha o bebê internado venha também passar pelo posto de coleta para estar retirando a ordem desse leite cru que vai para o seu próprio bebê. E também doar o excedente que ela tenha para os demais, que daí é o leite que vai ser pasteurizado. Ju, falar assim que é difícil estocar o colostro. Porque quando a mamãe está com a mama muito cheia, ela já vai perdendo o colostro, né? Ali já vai se perdendo, não tem como ela tirar e estocar. E o colostro é o leite, é o primeiro que serve, que imuniza a criança. De muitas outras doencinhas, podemos falar assim. Sim, ele é o mais rico, vamos dizer, né? Que é do nascimento até o sexto e sétimo dia, né? Então, esse é o colostro. Então, é um período muito curto, né? Que nós temos essa produção. Às vezes, o organismo pode se adaptar, mas é mais difícil. O período realmente é esse. Então, a gente precisa muito que haja, né? Essa ordenha e essa doação para que a gente também possa utilizar para esses bebezinhos pequenininhos que, às vezes, a mãe não tem produção. Então, a gente consegue também, da mãe doadora, né? Que doa o colostro, a gente consegue estar levando até os pequenininhos que estão e que suas mães não têm essa produção. Entendi. Agora, vamos imaginar que não tenha o leite. O que vai ser aplicado para as crianças? Quando não temos um volume de doação suficiente para passar leite materno para esses bebezinhos, é aplicar das fórmulas, né? Onde ali existem vários tipos de fórmulas que vai se adaptar para cada bebezinho. Mas, como já foi dito, né? Nenhuma fórmula consegue recriar o que é o leite materno. Por isso que é tão importante a doação, né? Não só da mãe e também de outras doadoras. Como a Ju falou, né? Cada bebezinho recebe o leite. O leite, ele tem três fases. A fase do colostro, a fase de transição, que ele está mudando de colostro para maduro e a fase do leite maduro. Então, é muito importante, assim, cada bebezinho recebe de acordo com a idade que ele está. Então, o bebezinho que acabou de nascer, que é prematuro, ele precisa do colostro. O bebezinho que já está com um mês, dois meses, ele precisa do leite maduro. Então, é muito importante. A gente tem, sim, uma segunda opção, né? Que é as fórmulas. Mas, o mais importante mesmo é que seja o leite materno. Como a Ju falou de colostro, a gente tem um projeto bem legal que é a colostroterapia. Onde as mães passam ali com a gente no posto de coleta. Se o bebezinho está com dieta, a gente manda o leitinho da dieta. E, além da dieta, mesmo que ele não esteja ou esteja com dieta, nós mandamos 1ml de colostro. Esse 1ml de colostro vai ser colocado no cantinho da boca do neném. Não é para dieta, não é para ele deglutir. É só para ajudar a formar a microbiota bucal. Então, ali já começa a ter as bactérias do bem, né? Para ajudar na imunidade desse bebê. Verdade. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com as meninas, porque nós vamos saber dela. Como coletar, como fazer a ordenha do leite, de que forma, se você for fazer em casa, elas vão explicar direitinho. Se o Moarama, já nós temos como pastorizar o leite materno, porque antes ia para Cascavel. Se nós temos tudo aqui na nossa cidade. Eu vou para o apoio e eu volto já com vocês. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, então tem umas perguntinhas aqui para as meninas. Vamos ver quem vai responder. Quais são os maiores desafios enfrentados na captação e distribuição de leite materno para bebês prematuros na UTI? Você? Hoje o nosso maior desafio é manter um número de doadoras ativas para que não caia essa quantidade de leite que a gente recebe. Quando a gente para para pensar que é preconizado pelo Ministério da Saúde que a mãe é amamente exclusivo até os 6 meses de vida da criança, então a cada 6 meses acaba tendo uma rotatividade. As mulheres começam a ter uma menor produção de leite porque começa a introdução alimentar do bebê. Então a cada 6 meses nós acabamos perdendo algumas doadoras. Então assim o nosso maior desafio é conseguir captar sempre mais e mais doadoras para manter o mesmo número ativo que consiga suprir as necessidades da UTI. Por isso que a gente faz bastante campanha, ações, publicações no Instagram, nas redes sociais, para que a gente consiga sempre ter esse alcance nessas mulheres que estão amamentando para serem possíveis doadoras. Verdade. Agora, as doadoras, elas relaxam? Ou como o bebê já está tudo em ordem? Ela está amamentando normalmente? Está tudo certo? É por isso que se afastam? Muitas vezes é porque a mãe volta a trabalhar, às vezes não tem uma rede de apoio, então inicia outras atividades da criança conforme ela vai crescendo e ela deixa de ter aquele tempo que ela demandava para estar realizando. Porque ela fica um período em casa, não é, Ju? Sim. Daí é mais fácil. É mais fácil. Quando ela retorna geralmente para as atividades que ela tinha antes do trabalho, principalmente, é que essas doadoras acabam deixando de fazer parte do nosso quadro de doadoras. Então, por isso que a gente precisa sempre ter essa renovação dos cadastros, mais doadoras. E também, assim, conforme a gente consiga aumentar o número de doadoras, a gente, mais à frente, que é um projeto futuro, a gente quer estar viabilizando esse leite para todas as crianças que nascerem aqui com a gente. Não só da NEO, mas também da maternidade para aquelas mães que ainda não tiveram a produção efetiva do seu próprio leite. Para que não seja realizado o primeiro contato com a fórmula, mas sim com o leite materno. Verdade. Muito bem explicado. Vamos lá com outra perguntinha. Quais os outros serviços do Banco de Leite Humano e como ele auxilia os pais e os bebês prematuros durante o período de internação que eles ficam na UTEI. Tem bebês que ficam 10 dias, 15 dias e tem bebês que ficam um bom tempo. Um bom tempo. Nós fornecemos serviço desde a ajuda com a amamentação, porque é sempre bom lembrar que, se precisamos de doadoras, precisamos de mulheres que amamentam bem e amamentam exclusivo. Então, sempre uma doadora vai ser uma mulher que amamenta exclusivo, saudável e que tenha um excesso de leite. Então, nós fornecemos auxílio na questão da amamentação. Todos os dias, nós do Banco de Leite, ali do posto de coleta, passamos na maternidade com todas as mulheres que tiveram neném, perguntamos como que está a amamentação. Auxiliamos colocar o bebê no seio e esclarecemos todas as dúvidas que elas têm. Também fazemos uma busca ativa. Todas as mulheres, em torno de duas semanas pós-parto, nós enviamos uma mensagem para elas perguntando como que está a amamentação. Então, assim a gente consegue fortalecer a amamentação para que essa mulher, se tenha um excesso de leite, possa ser uma possível doadora. Fornecemos também orientação de pré-natal. A mulher ainda gestante pode procurar a gente receber todas as orientações sobre a amamentação. Damos orientação pós-parto, que é mulheres que já foi para casa, encontrou dificuldade para amamentar, marca um horário, volta aqui e a gente ajuda ela junto com o bebezinho a colocar esse bebezinho no peito, né? E a fornecer todas essas informações que ela precisa. E o trabalho com as mães de UTI. Como já foi dito, todas as mães de UTI passam ali com a gente todos os dias de manhã antes da visita para captar esse leite cru, como a Ju explicou, e enviar para os bebezinhos. Ali a gente faz roda de conversa, conversamos com elas, colocamos uma música para elas ordenharem em um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Relaxar um pouquinho nesse momento que é tão tenso, né? Como você disse, tem bebês que ficam 106 dias, 110 dias na UTI. Então, são meses e elas passam ali com a gente todos os dias. A gente acaba criando um vínculo com elas para tentar trazê-las mais para perto, né? E mostrar como é importante elas estarem passando ali e mandando leite para o seu bebê. Ju, qual foi o menor bebê que você já se deparou na UTI? Eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria na UTI neonatal aqui do hospital, juntamente, é claro, com o pediatra. E eu encontrei, gente, às vezes você fica olhando assim, gente, você é que sobrevive? E sobrevive! Então, nós já tivemos bebês de prematuridade extrema de 26 semanas. Então, assim, são bem pequenininhos comparado a um bebê a termo, né? De 39, 40 semanas. É um bebê bem pequenininho e tem chance, sim, de sobreviver, né? É um trabalho árduo, né? Da equipe da UTI para manter esse bebezinho vivo e se recuperando. E o leite materno é importantíssimo nessa recuperação, faz muita diferença. Por esse motivo que nós estamos aqui para falar sobre o leite materno, o leite humano. A importância dele, neste momento, para os prematuros. Isso mesmo. Parece que é só um leite, né? Mas é de extrema importância por todo o seu valor nutricional. Então, ajuda muito na recuperação do bebê. É. Às vezes, as pessoas não param para pensar, né? Do tão maravilhoso e abençoado que é o leite materno. Com certeza. E, assim, como as mães de UTI, muitas vezes, elas estão muito abaladas emocionalmente, né? Porque todo mundo tem um planejamento de que o filho vai nascer no tempo certo e tudo mais. Então, muitas vezes, elas estão tão emocionalmente, assim, exaustas, que muitas vezes elas não conseguem estar, né? Fazendo essa ordem e produzindo o próprio leite. Então, por isso que a gente frisa cada vez mais de que haja essa doação, para que essas doadoras possam suprir as necessidades dessa criança e dessa mãe, nesse momento que está sendo tão difícil para ela estar passando. Verdade. Porque só saber que o filhinho está ali, nasceu prematuro, e o dia de amanhã é incerto. Ela não sabe o que pensar a respeito do assunto. Mas ela tem essas mãezinhas. Eu falo, assim, da UTI, né? O Natal aqui do Hospital Nouros Par, com essas meninas aqui, as duas jus, né? Eu estou com duas jus aqui hoje, no programa, o trabalho que elas fazem maravilhoso para que as mamães fiquem mais tranquilas. Porque elas estão ali, né? E vão revisando. É 24 horas. É pediatra 24 horas ali cuidando do seu bebezinho. E elas podem ficar tranquilas. Porque o que precisa ser feito está sendo feito pela UTI neonatal do Hospital Nouros Par. Que eu tenho uma grande admiração e um maior carinho. É isso mesmo, né? É muito angustiante para elas, né? Vem na visita uma vez ao dia e ali recebe todas as informações, né? De como passou o bebezinho de um dia para o outro. Então, é muito angustiante para elas, sim, né? Ficam em casa ali, esperando o próximo dia, para vir ver de novo, para saber como é que está. E como elas passam ali... Quais são as notícias. Quais são as notícias. Como elas passam antes ali no posto de coleta com a gente. Então, ali elas já falam todas as dúvidas, né? As inseguranças que elas estão sentindo. A gente tranquiliza e fala, não vai lá, vai dar certo. Vai ser passada todas as informações. Então, é muito legal esse apoio que a gente dá para que elas se sintam mais seguras nesse momento de fragilidade. Verdade. Gente, aqui vocês estão vendo que tem um pacotinho aqui em cima da nossa mesa, né? Aqui nós improvisamos. A Rosi Rodrigues improvisou aqui, né? Um cantinho para a gente. Nós estamos na sala de reuniões aqui do Hospital Norospar. E as meninas estão aqui para explicar. Você explica ou ela? A Ju faz mais parte dessa parte da coleta, né? Ela vai saber te explicar melhor, com mais detalhes. Mas só ressaltando que esse potinho aqui que vocês vão ver, ela manipulando, manuseando, ele vai estar atendendo a 10 crianças da nossa UTI não-natal. Então, às vezes, a pessoa fala, mas é tão pouco, eu vou doar. Toda gota é importante. Tem crianças que iniciam com um, depois passa dois. Então, é muito importante. Então, por mais, acho que é pouco, mas não. Para nós é muito. É uma quantidade que vai fazer muita diferença na vida de muitas crianças. Gente, que emocionante. Bom, nós temos aí uns três minutos, mais ou menos, para você explicar tudo direitinho. Esse potinho, né? Ele vem dentro de um saquinho que nós fornecemos para as doadoras, tá? Para as mães que estão com os bebezinhos na UTI, para também fazer a coleta. Ele vem dentro de um saquinho esterilizado aqui pelo hospital. Vem um gorrinho, né? Para essa mulher colocar na cabeça, lembrando que não pode ter nenhuma sujidade, nenhum pelinho, nenhum fio de cabelo, senão na análise o leite vai acabar não passando. Aí nós não podemos fornecer. E vem uma etiqueta onde ela vai preencher todos os dados e vai colar nesse potinho. Nesse potinho, ela vai coletando a quantidade que ela tiver de excesso de leite. No caso das mães de UTI, toda a quantidade de leite que tiver. Vai colocando no potinho, leva o potinho para o congelador e fica com esse potinho por sete dias. Podendo colocar um leite congelado em cima do outro até preencher. Ou, se não preencher em sete dias, ela devolve para a gente. Não temos uma exigência de tanto, né? De volume que precisa. Como a Ju falou, tem bebês que mamam 1 ml. Então, o tanto que essa mulher conseguir tirar para a gente é válido. Lembrando que esses potes a gente recebe de doações. Então, a gente está no mês mundial, né? Da doação de leite materno. Dia 19, comemoramos o dia mundial. Então, estamos com essa campanha de doações de pote. A gente aceita doações de potes de vidro. Que são esses potes que a gente esteriliza e usa, então, para acontecer esse transporte. Aqui em Umorama, nós temos, né? O hospital tem um carro do banco de leite. Onde a gente consegue passar na casa das doadoras todas as terça-feiras. Pegando esses leites que elas têm, já coletados e levando novos potes. Com os municípios, nós temos parcerias com as unidades de saúde. Onde os municípios das unidades de saúde, os motoristas, trazem para a gente esse leite coletado. E levam também novos potes esterilizados. As pessoas ficam pensando assim, mas eu vou ter que comprar uns vidros para enviar. Que vidros que nós podemos utilizar para essa captação do leite humano? Geralmente são vidros de conserva, né? De palmito, azeitona, pepino. Vidros de 500 ml em torno. E, assim, aqui nós fazemos a troca da tampa. Porque daí precisamos que a tampa seja plástica. Então, às vezes, falar, mas a tampa não é de plástico. Mas não tem problema. Tendo os vidros, a gente vai providenciar a tampa para fazer o que precisa ser feito da forma adequada. E esterilizar. Às vezes, as mães têm um certo receio. Ah, como é que eu vou fazer para doar? Eu não tenho tal coisa. Então, assim, deixar bem claro que a gente fornece todo o material necessário. Então, pensando em ser doador, entre em contato com o banco, faça o cadastro, tire todas as dúvidas que tiver. E contribua com a nossa causa. Verdade. Qual o endereço? Como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês? Nós temos, como eu falei, a busca ativa. Algumas mães que já saem da maternidade, a gente já entra em contato com essas mães. E conseguimos, então, fazer ali pelo WhatsApp. Nós temos também um folder que entregamos para elas, onde tem o nosso número. Temos nossas redes sociais, que o Instagram lá também tem o nosso WhatsApp. E nós fazemos o melhor de tudo, fazemos tudo pelo WhatsApp. Não precisa ela vir até aqui para fazer um cadastro. Pelo WhatsApp, a gente manda todos os dados que precisamos. Ela preenche esses dados e, assim, ela já se torna uma doadora. Sobre o posto de coleta, elas podem vir até aqui fazer a coleta desse leite, né? Caso elas queiram. Mas a maioria prefere ordenhar em casa mesmo, porque é mais confortável. Não precisa se direcionar até aqui. Então, toda mulher que consiga fazer a sua ordenha, ou por bombas manuais, elétricas, ou até manualmente, então, já é válido e consegue fazer a doação. Nós fazemos tudo pelo WhatsApp, então, é bem cômodo para elas não precisarem virem até aqui, para precisarem fazer. Como nós estamos mostrando para vocês aqui o folder, né? Então, no Urospar, sim, você também pode salvar vidas. Faça uma doação de qualidade, valor ao Banco de Leite Humano, no Urospar. Você tem mais um recadinho importante, né, Ju? Isso, é muito, como você já relatou no começo da entrevista, né? Antes, esses leites doados eram mandados para Cascavel para ser feita a pasteurização. Hoje, nós temos um ponto de pasteurização aqui. E, graças à Secretaria de Saúde e ao governo do Estado, nós conseguimos esse carro que eu citei, que faz as doações. Então, isso facilitou muito. A gente consegue, semanalmente, captar esse leite, sem precisar enviar para outra cidade. Já faz essa pasteurização aqui e é distribuído aqui mesmo para os bebezinhos, né? Lembrando também, é muito importante ressaltar, que o nosso foco e objetivo, além de ter mulheres amamentando bem e futuras doadoras, é diminuir a morbo e mortalidade infantil. E esses bebezinhos da UTI são os bebezinhos mais frágeis a ser atingidos pela mortalidade infantil. Mas é isso aí, gente. Recado dado. Recado muito importante para vocês hoje, né? E tanto da Juliana Miranda, ela que é enfermeira, e também da Juliane Campagnoli, nutre e coordenadora. Muito obrigada pelo carinho e atenção de sua parte para o programa da Tamiris. Obrigada, Tamiris. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. A gente fica muito feliz de conseguir falar e mostrar como é importante o leite materno. Ju, pode deixar seu recadinho. Nós agradecemos a oportunidade de estar vindo passar um pouquinho do nosso trabalho aqui, da nossa causa. E agradecer a todas as mãezinhas que já doaram, e a todos os que apoiam e fazem parte do nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Bom, agora eu vou para o apoio cultural e volto já já. Música Oi, gente. Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre o programa da Tamiris no oferecimento de Cooperativa Sicredi que incorpora a cresce. Doutor Augusto Legnani Neto da Ofita Vita. Doutor Augusto Legnani Neto. Doutor Paulo Igor Howen. E também hoje nós temos o doutor Caio César Gazin. Três especialistas no Ofita Vita Hospital Oftomológico da cidade de Moarama no Paraná. Beijos e abraços. Eu vou ficando por aqui. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações.